Segura, porque agora a gente vai falar do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, até publiquei uma foto aqui que ele publicou, uma ilustração, será que eu vou achar aqui? Vou ver. Mas o Danilo foi condenado hoje pela justiça por injúria contra a deputada Maria do Rosário, do PT, PT mesmo ela, né? A deputada federal, porque ele, foi 2016 isso, há três anos, publicou tweets e tal, chamando a deputada de nojenta, falsa e cínica. A juíza entendeu que houve injúria e condenou o Danilo Gentili a seis meses e 28 dias em regime semiaberto, aquele que você sai durante o dia, vai trabalhar, volta à noite pra dormir na cadeia. Óbvio que ainda cabe recurso, né? Foi uma decisão em primeira instância, e aí, se eu não me engano, cabe... é, se eu não me engano não, é, primeira instância, cabe recurso, mas claro que já deu o que falar isso aí, né? É, essa questão do Danilo... E aí veio a história, é liberdade de expressão... Exatamente. É extremamente... com dois lados essa questão. O Danilo Gentili é apoiador do Bolsonaro, é um humorista que faz piadas, na minha opinião, grosseiras, toscas, mas deve ter toda liberdade como profissional de órgão de comunicação, de veículo de comunicação. Sim. Ele tem direito à livre expressão, desde que ele não ameace a vida de pessoas, segundo a legislação, não ameace o patrimônio de pessoas. Agora, falar que a ministra, que é a Maria do Rosário, é chata, feia, ou sei lá o quê, é de uma infantilidade condená-la por isso? É um absurdo condená-la por isso. Qualquer um que seja condenado. Ah, esse aqui foi o... aqui, tá vendo? É uma artezinha que fizeram dele. Ele mesmo publicou isso aqui no Twitter dele e foi a enquete que eu fiz. Olha, mais uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram perguntando. Pra você, ele é criminoso ou herói? E aí eu não sei o que que deu. Não, criminoso... então. Ah, não, então. Peraí, criminoso ou herói? Ah, não. Eu falei, piada tem limite ou liberdade de expressão? 54% é um pouquinho aí da maioria, a maioria, na verdade. 54% piada tem limite. Mas você vê que ainda é... 46% também. Mais ou menos equilibrado. Porque é uma questão complicada. Piada. Na minha opinião, piada não tem limite. Piada é piada. Sim. Por exemplo, quem gosta de limite em piada são os radicais que mataram os jornalistas do Charlie Hebdo na França. Eles não gostaram da piada que fizeram com o... A machagem, né? Fizeram machagem. Fizeram machagem de Maomé. Eles ficaram indivinados com aquilo e foram lá e mataram. Porque eles acham também que piada não tem limite. Então, é muito delicada essa questão. Muito delicada. Sim. Mas o que a gente estava falando, e até vou procurar aqui a imagem, é que realmente, numa questão como essa, que chamou de nojenta, chamou de não sei o quê... Bom, qualquer criança do terceiro ano primário fala isso. Aham, é. Vai ser presa por isso? Aí, a gente já tem uma outra teoria. Por quê? O que aconteceu depois é o que eu vou tentar achar aqui e ver se eu acho. É a questão da justiça, o que ele fez com a intimação, não é isso? Você sabe que está rolando alguma coisa aí do Haddad? Exatamente. Do Haddad com um dos filhos do Bolsonaro. Vocês estão sabendo, gente? Conta aí pra gente. Sei que está rolando uma treta. No Twitter, parece. Do Haddad com um dos filhos do Bolsonaro, que eu não sei qual é. Mas que estão na maior briga lá. Exatamente. Eu estou querendo procurar essa imagem que você vai citar agora. Ah, do que ele fez com a intimação. Que foi o que ele fez. Chegou a intimação pra ele. E essa imagem, acho que muita gente acompanhou. Porque chegou a intimação. Ele simplesmente rasgou a intimação na frente da câmera. Passou, enfiou a intimação na cueca. Na calça, esfregou ali na frente a intimação e tal. Ele foi extremamente grosseiro. Extremamente grosseiro. Tosco, como eu disse que ele é. Acho que nesse ato ele provou que é. Agora, ele foi condenado mais por essa ação contra uma decisão da justiça do que pelo que ele falou da Maria do Rosário. Eu duvido... Afinesse. Ele é fino, né? Não gostou da piada? Foda-se. Opa! Desculpa que eu sou fina, não vou falar isso. Se você não aguenta uma piada, pronto. Sim. Você acha, então, que foi uma questão ali que a justiça falou o quê? Como ele afrontou a justiça, a justiça o condenou, não porque ele afrontou a justiça, mas usou... Aqui, um pouquinho da foto dele com a mão dentro da calça e tal. Tem a intimação? Uma cueca, é... Então, é possível, sim, que realmente a justiça... Porque também me parece que não justifica... É, por exemplo, nós acabamos de ver o Crivella dizendo que a TV Globo é contra o Rio de Janeiro. Então... Tem júria, é difamação. É, é muito complicado esse negócio de júria e difamação, é complicado, né? Se ele fosse juiz, ele condenaria a TV Globo? O que ele faria? É muito delicada essa questão... É, 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 é...